Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações pra vocês e desgraça a pouco é bobagem, sorriu o Gleifagundes. Bom, 31 de janeiro de 2021, olha essa Libertadores aí com o Palmeiras e o Santos, deu o que falar, de um lado Covinhas, do outro Globo, do outro SBT, enfim, vamos à matéria, vamos à... Ah, ainda tem o William Bonner com a cara de papo, né? Tem um vídeo aí, depois eu... Não, quer dizer, o vídeo eu publiquei agora há pouco, né? Impagável, né? Bonner sem jeito, com cara de pastel, anunciando o jogo, anunciando vitória do Palmeiras sem imagens do jogo, depois você pega aí. Bom, vamos ao título aqui. SBT da surra de audiência na Globo com a final da Libertadores. Menino, eu vou dizer uma coisa, é um pipoca em cima do outro, viu? Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição do vídeo, tem chave pix e conta bancária para quem quiser curtir o nosso canal e dar uma forcinha financeira aí. Ó, daqui a pouco, gente, daqui a pouco, agora são 19h30, daqui a mais ou menos uma hora e meia, tô chegando na nossa live política hoje, às 21h. A emissora de Silvio Santos nunca antes na história viveu momentos de tamanho crescimento e sucesso. É parafraseando Lula, né? Lula que tinha esse negócio, nunca antes na história, pois é, pois é, tá aí, nunca antes na história. O SBT vem se consolidando como postulante a ser a maior emissora de TV do país. A final da Libertadores da América, disputada entre Palmeiras e Santos, e vencida pelo time Alviverde, não foi histórica apenas no quesito futebolístico, mas também nos números televisivos, gente. Eu sinto dizer aos não torcedores do Palmeiras, mas eu fiz uma aposta e vou ter que apresentar aqui o canal um desses dias, talvez, não sei, domingo, quem sabe, na live que vem, né, que eu não vi o Luiz ainda. Talvez se eu tivesse visto ele hoje, ele ia fazer, eu viste essa camisa hoje, né, professor da academia, eu fiz apostar, me danei. Ah, pô, eu vou ter que fazer um vídeo, um vídeo o dia inteiro, postando pra vocês com a camisa do Palmeiras. Torcedores do Palmeiras podem vibrar, mas quem não é, quem é santista, vai chorar. Bom, o SBT teve sua melhor audiência em quase duas décadas. Ui, menino. A partida marcou 25 pontos de média com picos de 32 entre 17 horas e 19 horas na Grande São Paulo. No mesmo horário, a Globo teve média de 11. Peraí, 11? De 20 e poucos? 30 SBT? 11 da Globo? Gente, o que é isso? Rapaz, nem é... No mesmo horário, a Globo teve média de 11 e recorde de 4. E a Band marcou 2. Bom, a Globo e a Band, por mim... Desde 2004, quando a emissora marcou média de 31 pontos com a exibição de um filme da franquia Harry Potter, o canal não fazia uma pontuação tão alta. Segundo informações, o SBT foi líder de audiência durante toda a partida. Um claro sinal de que a crise dentro da Globo está cada vez pior. Com demissões e saídas de ícones como Faustão, um jornalismo pífio e militante, a emissora carioca agoniza dentro do seu próprio veneno. Minha cobra é meio ruim, né? Imitação de cobra não tá muito boa, não. Tá mais pra... Enfim, tá aí, gente, né? Tá aí. Primeiro, primeiro... Agora, gente, depois vocês pegam aí o vídeo que eu postei. Impagável. Bonner. Sem jeito. E com cara de pastel. Anuncia a vitória do Palmeiras sem imagens do jogo. Depois vocês veem aí, gente. A cara de... Enfim. Tá aí. Gente, a coisa tá feia pra Globo. Cara, há 20 anos, quase. Quatro. Há quase 20 anos. Faltando uma besteirinha pra 20 anos. O SBT não consegue uma audiência como essa, cara. E ó, a Globo ficou em 11 pontos, cara. É inacreditável. A Globo ficar em 11 pontos. E a SBT liderou... Cadê? Ah, tá aqui. A SBT liderou a partida inteira. Ou seja, a Globo literalmente vai pro brejo. Não, gente. Tiveram que anunciar a vitória do time do Palmeiras sem imagens. Ou seja, é a primeira vez, gente, que eu vejo uma escolhambação dessa na Globo. A Globo toma um sapeco na audiência. Ainda paga um mico desse. Tudo no mesmo dia. Tem coisas que não tem preço nessa vida, não. Tá aqui, gente. SBT Silvio. Mas quem quer dinheiro? A Globo. Tá quebrado. Fui, gente. Fui.